Nessa data especial, venho aqui pra te dizer Mamãe, quanto eu te amo e preciso de você Quero te presentear com algo muito especial Dinheiro algum pode pagar, toda mãe merece o igual Respeito, bom comportamento e obediência É o que todo filho deve dar De presente a sua mãe que com orgulho ficará Muito obrigado mãe, de todo o coração Mãe, eu te amo demais E quando eu crescer vou te amar ainda mais Você é muito fofa